Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai trazer a nossa percepção de como está sendo morar aqui na Nova Zelândia nesses quase oito meses que a gente está morando por aqui. Bora? Bom gente, é isso mesmo, a gente já está aqui quase oito meses na Nova Zelândia, a gente veio com visto de Working Holiday Visa. Sim, se você quer saber mais sobre esse vídeo, já tem vídeo aqui no canal falando o que é o visto e como aplicar. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. É isso mesmo, então a gente vai trazer um pouquinho da nossa percepção de como é viver aqui no país. Acho que oito meses já dá para ter uma ideia boa. A gente vai compartilhar com vocês alguns tópicos e falar das coisas boas e algumas coisas não tão boas sobre morar aqui na Nova Zelândia. Bom, primeiro falando então dos lugares que a gente morou. A gente chegou aqui na Nova Zelândia lá em Auckland, que é a maior cidade da Nova Zelândia. Não é a capital, mas é a maior cidade da Nova Zelândia. E depois desses quatro meses a gente decidiu vir para a Ilha Sul da Nova Zelândia. A gente está morando em Christchurch agora, que é a segunda maior cidade da Nova Zelândia. Então a gente morou na maior cidade da Ilha Norte e agora a gente está morando na maior cidade da Ilha Sul. E vão fazer quase quatro meses aqui também, né? Três meses e meio. Isso mesmo. E a gente vai trazer um pouco das nossas percepções sobre essas duas cidades e um pouco do estilo de vida aqui da Nova Zelândia. E falando em estilo de vida, vamos começar por esse tópico. O estilo de vida aqui da Nova Zelândia é um estilo de vida muito tranquilo, né? Sim. As pessoas, você vê as pessoas andando na rua muito calmo, não tem trânsito. As pessoas não são estressadas, são bem tranquilas, trabalham o suficiente, não se matam de trabalhar. Esse balanço entre a vida no trabalho e a vida fora do trabalho aqui é muito equilibrado. Então as pessoas gostam muito de natureza, gostam de ir para um hiking, de pedalar, de estar em contato com a natureza. Então as pessoas são muito tranquilas aqui. Isso é uma coisa muito boa, esse estilo de vida muito leve que eles têm. Sim. É um ponto muito positivo aqui da Nova Zelândia. Bom, então falando um pouquinho da cultura aqui da Nova Zelândia, né? A gente sente que é uma mistura entre a cultura britânica, porque aqui era uma antiga colônia britânica, um pouco da cultura maori, que é o povo nativo aqui da Nova Zelândia, e um pouco da cultura asiática também, porque está muito próximo ali da Ásia, né? Tem muito imigrante asiático aqui. Então eu acho que a cultura, ela se mistura um pouco entre britânico, maori e asiático. O que você acha? É, eu acho que a gente vê, se a gente pegar no quesito arquitetônico, aqui tem muito mais britânico, né? Um estilo muito mais europeu, mas se a gente for para o lado culinário, é muito mais asiático, e o maori está ali no meio do negócio. Na cultura, né? Tem muita questão de cultura maori aqui, muito forte. É, então está bem... É uma misturinha. Bem mistureba, né? Tem os outros países também aqui do Pacífico, que também migram para cá, então fica... tem essa misturinha, mas a gente consegue identificar bem, né? Sim. Onde está cada coisa, sim. Bom, e falando agora um pouquinho sobre o mercado de trabalho aqui na Nova Zelândia, a gente chegou num momento que dizem não ser o melhor aqui do país, né? O país está ainda se reaquecendo após a pandemia, né? Para quem não sabe, Nova Zelândia ficou completamente isolada durante a pandemia toda, então teve muito assistencialismo do governo, o governo teve que gastar muito dinheiro, e agora está sendo cobrado de volta isso, né? Então teve aumento de imposto, o mercado de trabalho está um pouquinho ainda desacelerado, o setor principalmente de hospitalidade, turismo ainda está voltando a se aquecer, e então realmente o mercado de trabalho aqui hoje não está dos melhores. Porém, ainda assim, tem vaga para todo mundo, né? Demora um pouquinho mais de tempo ali, eu mesmo me assustei, que eu levei umas três semanas ali para conseguir trabalho, distribuindo currículo de porta em porta, mandando diversos e-mails, mas depois que eu consegui o trabalho, ficou tranquilo, né? É, e eu acho que aqui tem muito o que eles falam, que é a cultura de que ninguém é mandado embora. Você sentiu isso, né? Sim, aqui... Se você é contratada, é muito difícil eles mandarem embora, a não ser que você faça uma coisa muito ruim. É, parece concurso público, assim, você pode estar ali e ser o pior funcionário, que eles não vão mandar você embora, né? A gente no Brasil tem essa cultura nossa de querer dar o nosso melhor, de fazer as coisas e tal, e... Às vezes até porque o chefe fica em cima, cobrando e tal, aqui não, aqui não tem essa cobrança toda. Tem uma competitividade também, né? Aqui acho que eu não vejo essa competitividade no mercado de trabalho. Então, as pessoas trabalham muito num ritmo muito tranquilo, pra mim, assim, às vezes até eu fico um pouquinho irritada, porque eu acho que as pessoas são muito devagar, mas enfim, né? É uma questão minha, não dos outros. Falando de salário, o salário daqui também ele é bom, é um salário mínimo, ele tá em torno de 23 dólares, então... Por hora. Isso, por hora. Então você consegue pagar suas contas, pagar seu aluguel, sobreviver com esse salário, né? Claro, trabalhando um número de horas razoavelmente alto, mas tendo um equilíbrio também com sua vida externa, fora do trabalho. Então, acho que falando sobre trabalho aqui na Nova Zelândia, é um ponto muito bom, muito positivo do país. Bom, vamos falar um pouco agora sobre turismo e viagens. Eu acho que o estilo de vida aqui e a localização da Nova Zelândia propicia que o turismo seja muito mais interno, né? Então, as pessoas viajam muito dentro da Nova Zelândia, conhecendo o país. Aqui tem muita cultura de viajar de carro também. Então, pra ir pra fora do país, eu não acho que seja tão acessível. Eu acho que é muito longe, né? Apesar de a gente achar que o país está bem perto da Ásia e da Austrália, não é tão perto assim. E também não é tão barato assim. Então, eu acho que viajar pra fora não é tão acessível aqui da Nova Zelândia. Mas aqui eles têm realmente essa cultura de viajar mais dentro do país. E o país é incrível, tem muitas paisagens muito bonitas. Então, acho que o turismo aqui é mais interno. É, e aqui tem a cultura do motorhome, né? Da campervan. Então, tem muitas empresas que alugam. A pessoa que está interessada em tirar uma férias e quer ir lá pra Ilha Sul, lá pro extremo sul, de motorhome, ele aluga o motorhome. Acaba saindo mais em conta do que você pagar passagem aérea, pagar hospedagem, o que não é barato aqui na Nova Zelândia. Então, realmente, o pessoal, eles... Até pelas vistas que tem, né? Eles curtem muito fazer esses trajetos de carro. E o país não é tão grande, né? Então, você consegue atravessar o país de carro tranquilamente. Bom, e falando agora um pouquinho do clima da Nova Zelândia, né? A Nova Zelândia, ela é... São duas ilhas, né? É um país que compõe duas ilhas. E a Ilha Norte, ela tem um clima um pouquinho mais quente do que a Ilha Sul, né? A Ilha Sul está um pouquinho mais próxima ali do... Do Polo Sul, então, é bem mais gelada do que a Ilha Norte. É um país que venta muito, né? Tem chuvas periódicas, mas enfim... É... Acho que é um clima, em boa parte do ano, ameno. Ficando bem gelado no inverno, mas também tem um verão bem gostoso, né? Próximo tópico, então, que vamos falar agora é em relação ao transporte aqui na Nova Zelândia, transporte público. O transporte público não é dos melhores aqui na Nova Zelândia, eu diria, porque ele é muito restrito às cidades, né? À região urbana. Então, para quem precisa usar o transporte público dentro das cidades, né? Isso falando de Auckland e Chrysler, que a gente conhece, né? Como funciona, você até tem opção, mas se você quer ir de uma cidade para outra, viajar de transporte público, aí é um quesito que o país peca, né? Você não tem um trem que sai da cidade grande para uma cidade menor, você não tem metrô. Sim. Então, transporte público, acho que na Nova Zelândia precisa melhorar e muito, né? É, e até a gente falou sobre viagem, né? Que eles têm muito costume de viajar de carro e acho que faz parte da cultura deles ter carro aqui, né? Muito, muito forte. Isso, todo mundo tem carro. E eu não sei se é porque as pessoas têm... Todas as pessoas têm carro que o transporte não é tão bom ou, né? O transporte não é tão bom porque as pessoas têm muito carro. Tem carro. Não sei o que que puxa uma coisa na outra, né? Não tem tanta demanda. Mas aqui eles têm muito essa cultura do carro, então o transporte ele deixa a desejar. É, carro aqui é muito barato, muito acessível, então acaba que qualquer adolescente ali, quando já está trabalhando, começa a trabalhar, já tem o carro próprio dele, né? Às vezes a família tem uma campervan também para viajar e tal. É, e isso falando em relação à rota, né? Porque em relação à qualidade do transporte, é perfeito, assim. Os ônibus são novos, são muito bons, tem ar também, né? Tem ar-condicionado, Wi-Fi. Tem lugar para carregar o celular, então é bem bom. É só a questão da rota mesmo que deixa a desejar. É, e eu acho que o valor também, né, do transporte público é bem alto. Sim. É, eu costumava pagar em Auckland, assim, por dia em torno de 6 dólares de transporte público, que é para fazer um trajeto ali de, às vezes, menos de 2 quilômetros. Então, eu acho muito, eu acho bem caro. Para ir e voltar, você fala, né? Isso. Gastava 6 por dia. Então, era bem alto, né, o custo do transporte aqui. Bom, e o próximo agora é sobre segurança pública. Nova Zelândia é um país muito seguro. Muito raro a gente ficar sabendo que teve algum assalto aqui, que roubaram alguma loja. Acho que eu nunca ouvi falar, na verdade. Ah, eu já vi alguns, alguns videozinhos de Instagram, assim, do pessoal roubando loja. Enfim, mas é muito raro isso acontecer. Roubo de carro, roubo de bicicleta. Enfim, qualquer tipo de coisa que te coloque em perigo aqui é bem reduzido, né? Aqui a gente se sente realmente muito seguro. A gente mal vê polícia na rua, né? Para você ter ideia. E até brinquei com a Natália esses dias, eu falei que o maior perigo que a polícia tem aqui é correr atrás da galera que gosta de tirar racha na rua, assim. Às vezes acontece. Mas, de resto, não tem nenhum perigo, né? É bem tranquilo. Bem tranquilo. Próximo tópico agora, a gente já fala sobre o custo de vida. Eu acho que é um dos tópicos mais importantes para ser falado. Sim. E, bom, para falar sobre o custo de vida, primeiro vamos levantar um pouquinho, né? Em relação a salários aqui. O salário mínimo que da Nova Zelândia hoje é de 23,15 dólares por hora. Então, se você é uma pessoa que gosta de trabalhar bastante ali em torno das 40, 44 horas, você vai ter ali um salário de mais ou menos uns 800 a 900 dólares por semana. Então, se baseando nesse salário, eu acho que o custo de vida é muito bom. Porque o aluguel aqui para uma pessoa solteira gira em torno de 200 dólares. Então... Para dividir casa, né? Isso. Um quarto. Para quem mora com flatmates. Então, assim, para quem recebe ali em torno de 800, 900 dólares por semana, você gasta 200, 150 com aluguel e, às vezes, o aluguel já está incluso as contas. E para casal? Para casal, 400 dólares por semana, né? Mais ou menos uma média. A gente sempre fala por semana porque aqui é tudo por semana, tá, gente? Então, o salário é por semana, o aluguel é por semana, tudo por semana. Só algumas contas, né? Que já vêm mensal. Mensal. É. E conta de energia, às vezes, já está incluso, né? Como eu falei, já no valor do aluguel. Sinal, em torno ali de uns 20 dólares por pessoa por semana de energia. Conta de telefone, também, em torno de uns 50 dólares por mês. Comida, também gira em torno de uns 80 dólares por semana por pessoa. Sim. Então... Academia... Academia... 15 dólares por semana, né? 15 dólares, depende do plano que você faz. A gente fez um plano que nós dois podemos usar. Então, custa 15, mas para quem é solteiro, tem um plano de 7 dólares por semana. Então, eu acho que, assim, pelo valor do salário mínimo, né? Você trabalhar ali em torno das 40, 44 horas por semana. E o quanto você paga de contas, acho que sobra um dinheiro legal para você ter um lazer bom, né? Mas isso também, falando de morar numa casa compartilhada, né? Aqui na Nova Zelândia é bacana porque a maioria das casas compartilhadas, você não compartilha o quarto. Então, geralmente, você tem o seu quarto privado. O que torna a qualidade de vida também muito melhor, né? Para quem costuma dividir. Então, eu diria que o custo de vida aqui é bem razoável. Bom, agora falando um pouco sobre imigração, né? Como que é imigrar para cá, para a Nova Zelândia? Na minha opinião, é um pouco mais difícil do que outros países, talvez. Mas uma vez que você consegue chegar aqui, né? E mais difícil, eu digo, tanto pela distância, pelo valor que você tem que pagar, né? De passagem, comprovação financeira. Pode dificultar um pouco a entrada. Mas uma vez que você está aqui, que você gosta do país e que você quer ficar, eu acho que tem muita oportunidade para quem quer permanecer aqui. Muito mais facilidade do que outros países. É, principalmente as pessoas que já vêm aqui com uma qualificação profissional, que já vêm com um nível de inglês também bom, ou que não venha mais, que aperfeiçoe aqui dentro do país. Sim. Eu acho que realmente a competitividade é menor, então abre mais portas. É, e eu acho que para quem está querendo imigrar de vez, né? Não tem tanto problema com a distância do Brasil, por exemplo. Quer construir família, quer ter um estilo de vida mais tranquilo, né? Uma qualidade de vida boa. Eu acho que a Nova Zelândia é um lugar muito bom para se imigrar. Então, eu vou falar algumas vantagens sobre morar aqui na Nova Zelândia. A primeira delas é a qualidade de vida, país muito tranquilo, muita natureza ao redor, né? As pessoas aqui, elas curtem muito esse contato com a natureza, paisagens lindíssimas. É um lugar maravilhoso para quem quer construir família, né? E para quem quer imigrar de vez também. Bom, e como desvantagem, né, aqui de morar aqui na Nova Zelândia, a gente colocou a distância de tudo e todos, então, principalmente do Brasil, né? Que é onde a nossa família, os nossos amigos estão. É muito longe, é do outro lado do mundo, né? E não só a distância, o fuso horário também interfere bastante. Aqui está 15, 16 horas na frente do Brasil, né? Então, a gente está sempre no dia seguinte, num horário completamente diferente. Então, manter o contato com a família pode ser uma dificuldade também. Além disso, alto custo para viajar, né? Acho que a gente comentou sobre isso antes. Viajar para outros países pode ser bastante caro aqui, né? Até internamente também é muito caro fazer turismo, fazer passeios, enfim. Então, isso também é uma desvantagem. Então, uma pergunta que sempre fazem para a gente, né? Nós moraríamos aqui para sempre? Acho que no momento não, né? É, acho que não. Acho que o país é muito bom, tem vários quesitos que a gente adora. Sim. Mas tem outros também que... Que pegam. Que pegam muito, é. É, mas eu acho que se a gente tivesse em outro momento de vida, talvez de já ficar mais tranquilo, construir família, eu acho que talvez sim, né? Sim. Bom, e a gente pretende ficar aqui depois que o nosso visto acabar? Bom, o nosso visto, né? Como já tem vídeo aqui no canal, é o Working Holiday Visa e ele tem a duração de um ano. E como a gente falou, a gente está aqui há quase oito meses, né? Então, a gente só tem mais quatro meses de visto. E no momento, não, né? A gente não pretende renovar o nosso visto. Não sei, a gente teria que arranjar um trabalho ou estudar, né? Ficar como estudante, enfim. A gente teria que trocar o nosso visto porque a gente não consegue renovar esse visto especificamente. E não é algo que a gente quer fazer agora, né? A gente está já há dois anos e meio longe da família que a gente não volta para o Brasil, né? A gente está precisando ir para casa um pouco, recarregar as energias. E não tem como ir e voltar da Nova Zelândia o tempo todo, né? Então, o nosso plano é realmente ficar aqui até o final do nosso visto. E depois a gente volta para o Brasil para visitar a família. E depois, quem sabe, né? Vamos deixar aí no ar. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. A gente espera que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Se ficou alguma dúvida ainda em relação à Nova Zelândia, deixa nos comentários que a gente vai tentar te ajudar. Então, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho